Eu tô cantando uma coisa e eu tô fazendo... Eu tô cantando uma coisa e eu sinto que já estou chegando com mim... Eu sei que minha montanha virou... E sei que nunca conheci a hora da vez... Por isso eu me sinto de ser anual... De onde eu a tua escala... Buscando meus braços no braço... E sinto que já está perto a chegar... De igual a senhora, de igual a senhora, O estrangeiro meu corpo, O estrangeiro meu amor, O estrangeiro meu corpo, Mas a senhora, A senhora me ama, O estrangeiro meu corpo, Se vai ali, me deu na mente, eu vou subir, ou que eu mais, pois te abandes, me engrate, e nem vais, e volta na praça. Eu sinto, deixe-me saber o cuore, das lágrimas, me amarei a mim, eu sei que nunca foi essa, mas dá pra mim, por isso eu me sinto, eu me engrate, e voltei, me engrate, e voltei, me engrate, os crios, os meus os sombrancos, esse dom já está chegando, e consegui, rapaz isso tudo, e posso e você? Tchau, tchau.